Mais segurança para o Rio de Janeiro durante as Olimpíadas. 500 policiais militares chegaram nesta sexta-feira à cidade. O ministro da Justiça e Cidadania acompanhou a cerimônia de recepção dos militares na base aérea do Aeroporto Internacional do Rio, o Galeão. Nós conseguimos uma integração, é uma integração total entre as polícias, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Secretarias da Segurança Pública, Ministério da Defesa, as Forças Armadas, que nos deram toda a logística para trazer em dois dias mil homens para o Rio de Janeiro e a ABI. O ministro da Justiça também aproveitou para checar o esquema de segurança do Aeroporto do Galeão. É por lá que cerca de um milhão e meio de visitantes, entre brasileiros e estrangeiros, devem chegar para assistir aos jogos. Durante a visita, Alexandre de Moraes conferiu de perto como será feito o monitoramento de bagagens com raio-x, a revista dos passageiros e as operações da Polícia Federal. Desde o início da semana, Alexandre de Moraes tem inspecionado os aeroportos das cidades que vão sediar as partidas de futebol. Além do Rio de Janeiro, os terminais de Brasília, Manaus, Salvador e São Paulo já foram aprovados pelo ministro. Tudo que foi planejado foi realizado em relação à segurança. Eles podem vir com absoluta tranquilidade para iniciar os Jogos Olímpicos aqui na cidade do Rio de Janeiro, na sexta-feira. O ministro da Justiça falou ainda sobre a quebra de contrato de uma empresa que faria revista pessoal de torcedores durante os jogos. A empresa não contratou todos os profissionais previstos para fazer esse serviço. Já está em andamento, nós vamos substituir a empresa pela Força Nacional. A Força Nacional, a partir de agora, vai pegar mais uma missão que não era originária da Força Nacional, que é essa checagem. Mas a Força Nacional fará essa checagem. Vamos substituir com policiais militares nativos e inativos. A Força Nacional, a partir de agora, vai pegar mais uma missão que não era originária da Força Nacional.